ETA PORTA Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Só dei de zonco lodo, disse que sabe sentar Puta que pariu, só acredito Menudo sentando gostosinho, na moral eu não aguento Ela tenta, 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 ela tenta, tenta Ela tenta, 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 ela tenta Não nega, não nega, não nega, não nega Ela tenta, 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 ela tenta 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 A onda é tudo acendeiros